Música Ora boas pessoal, estamos aqui para o primeiro episódio de Remember Me Um jogo feito por franceses Como podem ver aqui na Europa também temos bons jogos Este jogo por acaso é todo inglês Vamos começar aqui um jogo novo, visto que já tive a experimentar um jogo Novo jogo, bem vindo a Neo-Paris Vou me ter novado que ainda sou muito nube nisto Ele vai nos dar então a história aqui do Remember Me Eu era o único refugiado para chegar ao sul Eu mantivei a mão do meu irmão até o último segundo Eu ainda posso sentir os dedos de seus dedos em mim, sabe? O primeiro noite ele disse para mim, vamos compartilhar os memos Eu me lembro que eu estava meio medo A chuva era tão quente no dia. A rua estava com o brilhante de brilhante. Eu andei com os outros filhos ao longo da cidade, até que saímos fora de Paris. Ninguém tirou. A guerra foi terminada. Eu não sei se eu vou encontrar o courage de dar essas memórias para meu filho, mas eu estou orgulhoso de saber que todos são seguros e seguros. Obrigado ao meu Sen Sen, eu escolho me lembrar todos os momentos definidos da minha vida. Os bons e os ruins. Obrigado ao meu Sen Sen, o meu marido vive. Aqui... e aqui. Funciona em 2084 a vida. Basicamente nós temos um acessório de memória que podemos trocar experiências entre pessoas. Ora, nós somos uma personagem feminina neste caso. Somos a Nilin. Vou agora começar então aqui o jogo. Isto é basicamente o principio, visto que a Nilin foi capturada. Ela que é uma caçadora de memórias. Está num laboratorio para ser apagada a memória dela. Cá estamos nós a remover-nos tudo quanto a informação que nós temos. Muita informação temos nós. Muitas memórias. Coitada do Nilin, está de sofrer um pouco. Hey pronto... Fernan, mudando-nos à disco. A vergleza, a memória se acabou de acelerar. Quase jejue é o permac recommender? Boa dia. Dê-me escitsu? Sim. O que é o seu nome? Milen. Qual ano? O que você disse? Milen. Agora isso é um primeiro. Não se preocupe. Eu não deveria ter a memória do meu próprio nome. Qual ano é? Não sei. É 2084. Você sabe onde você está? Não. Não. Não tão resistente por tudo. Obrigado pela sua cooperação. Dr. Quaid. Este sujeito está mostrando alguma resistência. Complete os protocolos de substituição. Então enviá-la para mim. Eu vou errar as últimas barreiras. Eu mesmo. E para depois enviar a Nilin para ele. Que ele trata-nos da saúde. Este primeiro episódio é um pouco mais longo. Devido às introduções. a explicar como se joga. Então este jogo. Ora. A partir deste momento. Vamos então começar a jogar. A melhor dia. Boa noite. Apenas a cabeça, por favor. O robô diz-nos para mover a cabeça. Usando o rato. Vou então mover a cabeça para ele. Agora se levantar. Desculpa-me. Poder faça as horaires. Estão a acertar. Reprensa-se. Sim. Não se lembro. Não me lembro. Está meio as ocorrentas. Os gráficos do jogo estão muito engraçados, está muito bem concedido. Os franceses para além de terem bons filmes previstos também têm bons jogos. Pena não se vê o mesmo ainda cá em Portugal. Esperemos que um dia possamos ter empresas a fabricar jogos de qualidade. Que não sejam só os ingleses, americanos e também os franceses. Pois há para eu não falar dos japoneses, não é? Corianos, montes de pistas em jogos bons que eu conheço, não é? Os carianos por causa é muito à base de manga, jogos tipo manga. Os franceses é mais à base de manga. em ficção científica. Não sei porque as franceses são muito viciadas em ficção científica. Cá está. O nosso Sansan que é aquele aparelho que nós temos na nossa boca. Não deixe-lhes fazer. Eu preciso criar uma diversão. Estarei pronto para me mover quando eu digo. Quem é você? Eu sou a voz que você tem que ouvir se você quiser viver. Este é outro hacker de memórias. Não deixe-me alone. Não deixe-me alone. O que a gente está tentando ajudar? Cá está. A bela Nilin. Onde está? Ainda meia hora. Cá está. Criaram-nos aqui uma opção. Cá está. Você pode ficar em casa. Isso me deu atenção. Nilin. O escudo de metal vai se levantar à sua esquerda. Se você me entendesse, mova a sua cabeça. Eu estou ligado ao teu Sansan. Eu o sinto. Eu percebi, chaval. Bora lá. A porta. Vá em cima. Vá em cima. Vá em cima. Um robô. Muito futurista. Muito interessante. Olha, aqui já somos nós. Vamos então por aqui. Cheira-me que vai haver festa. Oh, eu amo a minha. E não sei. Cheira-me que vai ficar. Vou se dar uma espada. Que louco. 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 A passagem da sua esquerda. Que louco. É que eu já abalhote. Sempre disse duas vezes. Também não me acertava, diga-se com o sábio. Ai, quase me malejava. Volte-se. Você tem que continuar. Você está quase lá. Volte-se em um caixão, rapidamente. Deve estar bem preso. Não me estou gostando muito da ideia. Realmente se tiver que morrer é bom do caixão. Jean-Maxime Morris. Ah, diretor. Aqui uma frasezita. Enquanto está a fazer o loading. Umas coats de alguns poetas. E não só. Escritor. Mais um full motion vídeo. Neyland. Você está bem? Não. Eu preciso sair daqui. Me sair daqui agora. Calma-se. Meu nome é Edge. Você tem que me confiar. Eu só fiz, mano. E agora eu estou preso em um caixão. Neyland está a ser que este é que está preso em um caixão. Eu preciso preparar-vos para o que está esperando fora. E confio em ele. O inimigo é Memorize. Uma corporação que digitizou e comoditizou Memorizes. Exato. A corporação chama-se Memorize. Eles chamam-se Sen Sen Tecnologia. E o mundo está adicto a isso. Você segue. Você era um pesquisador de memória, Neyland. O melhor. Outros pesquisadores apenas pediam memórias. Mas você pode remixá-los. E, além disso, você é um errores. Como eu. Como eles fizeram isso para mim? Você era um lutador revolucionário. E o meu melhor agente. Todos pensamos para garantir que nenhuma empresa pode construir uma monóplia em todos os memórios. Mas eu falo. Nós fomos reunidos e em prisão. Isso é tudo muito interessante, mas eu realmente preciso sair daqui daqui agora. As correntes vão te levar para o Slum 404. Uma vez que você tenha chegado, vou te dizer o meu plano. Ele vai para a favela. 404 e 25 cheados da margem. Ele vai me descer então. Contar o plano dele. Aqui está. Lembre-me. Vamos então para o episódio 1. Estamos na favela 404 e Neo-Paris. Domingo 11 de Setembro de 2084. Às 7 e 18 da manhã. Cedinho. Nós vamos mudar a sua espécie. Vem lá. Temos ele uns mutantes quaisquer. Temos ele uns mutantes quaisquer. Ah! Escute-me. O Shania está errada. Ele está errada. Estranho. Não é igual ao nosso. Estão a procurar sobreviventes nos caixões. Será que é o nosso? Alive? Será que é o nosso? Minha primeira coisa. Minha primeira coisa. Minha primeira coisa. Ah! Ah! Não somos nós. Este está um bocadinho esturicado. Um novo mutante. Ah! Um novo mutante. Louros e grins. Não! Não são os dos inimigos. Não são os inimigos. Não são os inimigos. Não são os inimigos. Não são os inimigos. Estes estão procurando um tempo para nós. Estão todos iguais. Louros e grins. Como é que... A senhora? Meio? Como é que... A senhora? Não sou parte da sua triba. É isso? Não quero lutar-te. Você vai ter uma porrada. Você vai ter que lutar-te. Você vai ter que lutar-te. E esses caras te matarem. Use sua presença. Ora, temos então de usar... Os nossos... Aprender as nossas habilidades. Vou então aqui seguir para bingo. Para ser mais rápido. Ora, uma habilidade. Seta para cima. Seta para baixo. Seta para a esquerda. Mais uma. Temos combos. Deixar não dá. Oi? Três golpes de combo. Um já foi. O que são eles? Leipers. Miseráveis deslizadas. Miseráveis deslizadas. São monstros. São monstros. São monstros. São monstros. São monstros. Simplesmente humanos. Como você e eu. Mas castem-se como sombras da nossa maldade. Algo que somos meantos de citar. Outra justificação da causa da Errorista. E ele diz que o Edge diz que é mais uma das nossas causas. Dos Erroristas. Quem está? Atrás deste caramelo. Esse é o tampanho, belote. Isto não é para apanhar, não. Parece-me ali um First Aid. Você tem que sair daqui. Vira encontrar o Tommy. Eu lhe disse que você estava de volta no jogo. Ele entra uma barra no topo do Slum 404. Começa por acelerar desta barra. E eu lhe darei direções como quando. Ele leva dano num bar. Aqui no topo da favela 404. Toma. Encha na queca. O que é isto? Qual é? Qual é? Ui! Já é na nossa procura. Ora, belote. O número de Erroristas. O número de Erroristas. Não custa nada. Isto agora é ter tudo no início também. É tudo muito simples. Ops é a única forma de sair daqui. Edge. Quem é este Tommy? O Tommy era o seu amigo mais próximo. Um antigo cumprimento de memória que ainda é confiável à nossa causa. Seu barra está em uma caixa de carro no canal do Slum 404. Ou o Leaking Brain. Você não pode desistir. Tem um bar chamado Leaking Brain. Cerebro Pingante. Estes nomes são do que era essas. Ou o cérebro a pingar. Ou como preferirem. Estes nomes são do que? Não devemos estar perto desse talbar não? Eu disse que é perto dos barcos. Isto então. É as favelas. Os bairros. uns aparelhos. Delatabilizados todos os dias. Os robocos de luz. Aqui em Neo Paris. Como podem ver. meio caos. Tudo muito amontuado. Serrapes. O que é que vai fazer? Onde estão todas as pessoas? Tem que ter alguém aqui. Ui, cheira-me é que vai haver mais festa. Reino Tav, é o que ele não estava a dizer ainda. E tenho aqui mais uns poderesitos para usar. Então vou usar este, pode ser aqui. O que é que eu tenho mais? Pode ser este aqui. Este aqui. Pode ser aqui. Siga para Bingo. Ah, acertou-me. O que aí és? Agora vem-nos avisando-se, basicamente, quem nos vai atacar. Aqueles pontos de exclamação vermelhos. Tem que estar atentos. Um já foi. Quase acertava. Pronto. Este vem, não. Espetáculo. Os movimentos de luta tão brutais. Tem que estar a fazer combos. Já foi. Custou nada. Aquelas setinhas, como podem ver. Dizem-nos, o nosso destino. Para onde devemos seguir. Tem de dar um pulo para ali. Exato. Isto é vida. Não. Nada. O Johnny Green tem estado chorando seu nome fora do escuro. Ele te disse! Ele morreu! Deve ser o Tommy, o dono do bar. Isto é muito ao género de Tomb Raider. Versão francesa de Tomb Raider. Isto é tempo de espaço, sempre a fembrar. Ora, desbloqueamos então mais que qualquer coisa. Ou temos acesso a desbloquear, acho que seja isso. Mas, basicamente, caga no Enter. Enter, enter e siga para bingo. Ora, bora lá. Estrapar isto. Ele diz perigo. Quero é que se alixe? E Spider-Man? Não, ele diz. Perdera! Estou só para mim! Está a engajar na frente. Estão a engajar na frente. Está a engajar na frente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sou de você? Corre! 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 Acarrega-me, eu não sou de você! Vá e eu não sou de você! Deixe seu rosto! Eu tenho a rosto! Sai! Meu jovem tido! Eu amo! As mochas estão a comer-me! Temos aqui um Arnaldinho Vou ter que andar porrada com o Arnaldinho, não me digas O Arnaldinho disfarce-se a merda Paine, 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 Paine Paine, Paine, Paine Paine, Paine Paine Ficha grande Bixica Paine Pão Eu não ficava semra Mas vou entrar monar Pque Penso que esteja a Boston deste nível Eu não estratei Ok. Temos de ficar nos pequeninos. Fica aqui a batendo grande. Estava aqui um. Toma, toma. Ixi, chamalhote. Vem-nos dois. Dois para o terceiro. Isto é tão duro. Três. Agora vou-te ir melhor. Fiz-me acertada. E nem sabes que terra é. Só picoetas. Isto é fácil demais. Os Leipers atacam cidadãos. Os Leipers eram cidadãos. Tudo bem. Eu acredito-te. Vamos, move-a. Toma está esperando para pegar o leitamento. Agora aqui isto. Guindaste. Ora, tem lógica. Trepa isto. Salta para ali. Agora dou aqui a voltita. e Zunkan. Repasso. Isto não. Ah não. Vou cortar. Defeito de um foi para partir. Que era perrada. É uma perrada, é uma perrada. A banda é uma perrada. Bravo, 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 bravo. A banda é uma perrada. É uma perrada. É uma perrada. Mais um bocadinho, pendura-se bem, tem uma forcinha nos braços. Será que eu estou lá, não? Ali o bar de café, mesmo uma swap. Bem, o bar que já vi, agora o barzite deve estar perto dos barros foguéis, não disse? Vamos lá com os caras deitar o barzite. Acredita do mercado, para aquele bar de café. É um corte para o bar de Tommy. Por aqui não dá, rapaz é. Salta, velhote! Então, ele diz-me... Vem para onde? Por aqui não é. Ora, apanha-me a memória. Vem para onde? Acho que a menina não é a primeira vez mais. Estranho. Deve ser para aqui. Uma passadeira. A andar com um estilo, hã? Mais uma memória. Ativa aqui a passadeira porque senão é difícil. Continuemos. Continuemos. É mesmo assim. Um ponto de tapar para a frente. Abre a cartucho. Isto eu não percebi a memória. Toma, velhote! Agora eu vou te afiambrar. Enquanto às 11. Siga para o próximo. Toma. Fica nessa tromba. Toma. Espetáculo. Hasta la vista, baby! O que foi aquela coisa? Isso é um bom signo, irmã. Com tempo. Outras memórias vão voltar. Estás quase lá. Segue o Tommy voando drones para o seu bar. Usa o botão esquerdo do mouse. Pressionando. Para andar mais rápido. É esse. Um pulinho para ali para o meio. Isso. E agora? Para o peito. Para trás. Para trás. Eu só quero lembrar... Boa choque, Kataj. Não! 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 Bem... não vou voltar... Ora então, salta para aqui. O que é que há? Nada. Ali o placar. Isto é para descer, então vamos descer primeiro. Vamos ver o que é que é para aqui. Ora. Mais uma M-Rise. Ora então, como é que é? Assim. Exato. Pula. Ah, Spider-Man. Isto é muito a parkour. Finalmente, o Licking Brain. A música, muito louca. Mesmo ao filme. Vamos ver se ela é alguma coisa brilhante. Será que é para apanhar alguma coisa a brilhante? Ou é o Licking Brain. Tá aqui com uma coisa a brilhar que eu vi. Descubra-se! Eu não fiz nada para você. Ali, guarda-se. Johnny sempre está lá. Estou rindo no escuro. Johnny quer o meu coração para o Natal. Feliz Natal. Você sabe isso, hein, Tommy? Estás seguro aqui, Bob. Não se arrepia. O Edge fez isso. Vem aqui, caro. Neyland, eu vejo que eu vou ter um tempo. Desculpe, eu não tenho memória de você. Você realmente não se lembra desse cara lindo cara de mim. Desculpe. Desculpe. Bem... Nós todos perdemos pedras e pedras na guerra. Mas você está livre, querida. Isso é o que acontece. Eu acho. Parece que estou perdida. Primeira coisa primeiro, irmã. Vamos tirar você das roupas. Ele vai querer que nós estriguemos de roupa. Seja o que Deus quiser, bora lá. Temos aqui outro Bounty Hunter. Vamos lá. Vamos lá. A lua lá. É a sua. Rescuído da tua casa. Apesar com a tua fana de combate. Fato que eles te abençam em uma hora de desculpa. Ele diz que isto é 100% NILAN, muito acima do modelo que ele usava. E agora eu me sinto, tu és o único que pode usar. Ele diz que somos o único que a pessoa que pode usar. Lá lá, em La Bastille. Não como tu, eu tive que ficar em La Bastille, onde nós estávamos presos. Bem então, vamos te mudar. A sua roupa de combate está no armário. Vamos então ver esta roupinha nova de combate. Sim senhora, é um casacinho muito sexy. Lá está o barzinho, Leaking Brain. Está vazio, melhor. Está bom, esquece. Nada, vazio. Bob! Sai daqui! Eu vou chamar o Johnny! Ele diz que vai chamar o Johnny se ele não se pirar. Um grande abanço para o povo nativo. E o orgulho de uma pobreza. Não há risco de ele tornando-te em casa. O Bounty Hunter? Ela é perigosa? Determinada. Ela irá virar o slum dentro e fora para o encontrá-la. Não apenas um encontrá-la. Tipico do braino. Está quase fora fora e já está funcionando. NILAN? NILAN! NILAN! Esta é para você, David! Cá está a Olga Sendova. Vamos remixar então a memória dela. Vou deixar então esta parte para o próximo episódio. Espero que tenham curtido então deste episódio. Deixem os vossos comentários da praxe. O gostezinho. E para quem ainda não subscreveu, subscreva. Partilhe nas vossas redes sociais. E vamos ficar então com o resto desta aventura então da NILAN. Será que a NILAN se safa ou não? É o que vamos ver no próximo episódio. Até a próxima pessoal. Fui!